O rebanho bovino do Maranhão é um dos mais importantes da região nordeste, com 7 bilhões de cabeças. Mais da metade dos animais estão somente na região sul do estado, o que movimenta muito a economia e gera milhares de empregos em cidades como Imperatriz. Mais de 60% do rebanho maranhense está na nossa região. Aqui abrange as regiões de Imperatriz, a Sailândia, São Francisco do Brejão. E a gente tem que observar que não é só a pecuária de corte. Nós estamos hoje com a pecuária leiteira também muito forte. Claro que prevalecendo na nossa região a pecuária de corte ainda. O setor depende diretamente do fornecimento de insumos pelas lojas agropecuárias. O Grupo Terra é um dos mais importantes. A revenda se especializou em oferecer tudo o que o produtor precisa para a criação de gado. A gente tenta descobrir a sua necessidade. É cliente que a gente conhece já há muito tempo, é cliente que às vezes a gente visita a fazenda dele, a gente faz esse trabalho. Os medicamentos veterinários são os mais procurados pelos mais de 20 mil clientes cadastrados. Os pecuaristas se preocupam em produzir cada vez melhor e para isso buscam os produtos orofino. Destaque para os parasiticidas. Se não combater o gado não engorda, aí não fica como a gente criar gado magro, né? Aí fica ruim. Dá prejuízo? Dá prejuízo. Eu sei que ele é bem criado e fica bom, né? A parceria com a Orofino existe desde o início do comércio há 10 anos. Orofino é sim, bastante procurado, até porque tem um know-how muito grande no mercado, tem um nome muito sólido e é uma marca que tem credibilidade com o cliente. Então, tem muita procura e muita aceitabilidade pelo cliente. Para ficar mais próximo dos produtores, a Terra Produtos Agropecuários tem lojas nos municípios de Imperatriz, Açailândia e Santa Inês. Nós buscamos com essas unidades atender logisticamente, estrategicamente, onde o pecuarista realmente está para que haja uma escoação e um atendimento eficiente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL